Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Transcrição e Legendas Pedro Negri Porto Alegre foi marcado pelo protesto de servidores no Dia Nacional de Luta em Defesa dos Serviços Públicos. Na capital gaúcha, o ato realizado na Esquina Democrática reuniu centenas de pessoas debaixo de guarda-chuvas e capas de plástico para debater as políticas que vêm sendo conduzidas pelos governos municipal, estadual e federal que afetam a classe. Veja mais em sul21.com O ministro Luiz Edson Fachin decidiu aguardar uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal antes de enviar à Câmara dos Deputados a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O PMDBista foi novamente denunciado ao Supremo Tribunal Federal pelo Procurador da República, Rodrigo Janot, desta vez pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Veja mais em 0hora.com Essas e outras notícias você conferirá no nosso site www.lagoatv.com A Câmara dos Deputados a denúncia da República contra o presidente Michel Temer